Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames, beleza? Mano, se não tiver chuva, não é Valhalla, né mano? Vai pra um ano que essa chuva tá caindo aqui e não para de jeito nenhum quando a gente liga o jogo. Mas de todos os bugs, esse é o menor. Galera, é o seguinte, mano, hoje a gente volta com Assassin's Creed Valhalla. Me perdoem por estar falando um pouco mais baixo, né? Eu tô com a boca quase que colada no microfone aqui, porque agora são duas e... Mano, 15 para as três da manhã, tá ligado? E eu tô gravando esse vídeo rapidão pra que vocês não possam perder essa oportunidade. Vocês estão ligados que toda vez que tem itens interessantes na loja do Reda, o Lil vem cá, mostra, fala, dá opinião, pra que vocês possam pegar esses itens, trocar por Opalas, se for do agrado de cada um, né? Já peço pra vocês que deixem aquele like matadeiro que auxilia muito o meu trabalho. Se ainda não for inscrito no canal, meu, dá uma olhada, participe das nossas lives, veja os vídeos. Aliás, live de segunda a sexta, 9 da manhã, 9 da noite, vai ser sempre um prazer ter você aqui comigo, tá? E aí, se você gostar, se você se sentir bem, cara, se inscreva, se inscreva mesmo, venha fazer parte dessa família, estamos crescendo, estamos quase aí com 100 mil maninhos e maninhas e a família é espetacular. Participa de uma live, depois você me fala, tá bom? Vamos lá, galera, o que que tá disponível na loja do Reda hoje, dia 5 de fevereiro, até as 10 horas da manhã e 59 minutos, saca só? Olha aí, galera, nós temos a Fênix, é, cara, a Fênix é uma skin pra Suni, né? Uma skin de loja, que hoje, até as 10 e 59 da manhã, você tem a oportunidade de tá trocando por 150 Opala, caso você tenha ele aí de boa, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, bonitinho, pra que vocês possam decidir, tá? Eu, geralmente, não costumo pegar muito skin de ave, tem várias lindas, né? Mas eu raramente gasto Opala com isso, mas eu sei que tem pessoas que colecionam, então por isso eu trago, tá, pessoal? Vamos lá, companheiros, olha ela aqui, já tá aqui, ó Tá vendo? Ela é do pacote Brasa de Réu, um dos primeiros pacotes de loja do jogo do ano passado, né, cara? Então, olha aí, Fênix, ao redor da fogueira à noite, antigos guerreiros dizem que essa ave mítica tem séculos de existência e alguns até dizem que o segredo da imortalidade mora em suas penas flamejantes, olha aí, pessoal É uma skin bonita, diferente e que tá disponível hoje, eu não me lembro dela ter vindo anteriormente Pode ser que já tenha vindo em alguma seleção diária e eu deixei passar, não vi, sei lá Mas eu não me lembro dela não, cara, então eu acho legal, enfim Se você coleciona 11 horas você já não tem mais, tá, 11 horas muda a seleção diária todos os dias Então até as 10 horas e 59 minutos, se você quiser, se você tiver interesse, é só ir lá e pegar a Fênix, olha aí Pra quem nunca viu, o pacote Brasa de Hell, a gente já tem vídeo mostrando ele em detalhes aqui É um bem viajado, né? Muito viajado, como quase todos que tá vindo ultimamente, mas tá aí Tem gosto pra tudo, tem quem gosta, quem não gosta, mas tá lá A montaria dele é aquele lobo de placa de metal Esse lobo já veio no Reda, eu acho que umas duas vezes, se eu não me engano Não me lembro se é seleção diária ou semanal, mas ele veio já algumas vezes, tá A espada veio também, eu já peguei e fiz vídeo pra vocês também falando dela O escudo, se eu não estiver enganado, nunca veio Se eu não estiver enganado, tá Como eu falei, muitas coisas diárias eu acabo não vendo Hoje em dia eu nem entro muito, mas quando tem coisa legal, geralmente a galera avisa, né O pessoal do grupo de membro, o pessoal lá do grupo de Telegram, né O pessoal avisa, eu venho e faço vídeo Mas quando o pessoal não avisa, sinal que não tem nada, né Mas tá aí Se você tem interesse em comprar por Helix, são 650 Helix Ah, Kaleu, eu adorei, não tenho, né, não tenho Opala dessa vez Mas eu tenho Helix, muitos Helix, beleza Se você quer, tá aí, mano Tem muito pássaro, tem muito pássaro irado, né Ó, quem pegou? Você pegou esse bichão? Tava ontem Tava ontem, a gente fez vídeo avisando também Tem bastante coisa legal, mano, mas... Opa, opa Esse aqui, ó, é um que eu tô esperando vir Esse cara, quando vir, vai abalar a tenda do Reda Vai fazer fila na tenda do Reda pra pegar Mas até agora nada, né Quando chegar, é óbvio que eu vou estar falando pra vocês Dragão, tem vários dragões Enfim É isso Galera, então não embaça, beleza Se você tem 150 Opala aí e gosta desse tipo de coisa Cara, 10,59 Corre lá pegar, beleza Desculpa estar soltando esse vídeo agora Mas eu precisava soltar antes de dormir Porque, se não, amanhã Amanhã, por ser sábado, né É um dia que eu geralmente acabo dormindo um pouquinho mais E aí, por conta disso Eu não sei se eu acordo cedo a ponto de fazer o vídeo, postar Então, se por acaso eu acordar pra lá das 11 da manhã O vídeo tá aqui Você ficou sabendo São coisas que geralmente eu falo no Twitter, né Eu também falo no Instagram Se você não segue o Lil no Twitter Não segue no Instagram Os links estão aqui embaixo É bem simples É só você ir lá O arroba Kalil Augusto Da maneira que tá na descrição Não tem erro, tá Eu faço questão de tá sempre publicando coisas exclusivas, inéditas lá E sem contar que quando sai qualquer novidade dentro de Assassin's Creed Lá, pessoal É o primeiro lugar que eu compartilho com todo mundo Antes mesmo de vir aqui e fazer um vídeo Eu tô lá no Twitter Eu tô lá no Instagram Publicando nos stories Publicando mesmo um post, né Ou mesmo um tweet Falando do que saiu no jogo e tal Às vezes são coisas pequenas Que não vale muito a pena tá fazendo vídeo, né Mas, pô, vou lá Comento das pessoas que seguem Ficam a par dessas informações Então sigam lá, tá bom, pessoal? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Está todo orgulhoso, né